Amigo Te dou trabalho na feira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Se teu caso é mulher Tem a Maria Moreira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Ela gosta é de ti E é uma mulata parceira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Se te dou esse conselho É pra tu sair dessas leiras Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira O amor é muito bonito E ele não tem paz maceira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Amigo, se andas triste Vai pra uma brincadeira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Se é por falta de dinheiro Te dou trabalho na feira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Se teu caso é mulher Tem a Maria Moreira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Ela gosta é de ti E é uma mulata parceira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Se te dou esse conselho É pra tu sair dessas leiras Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira O amor é muito bonito E ele não tem paz maceira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Portanto, não bota fora A tua alegria brejeira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Vai viver a tua vida Que ela é breve passageira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Vai querer, vai querer Se você não quer, tem quem queira Se quer, quer